Em canteiros ondulantes e moitas geométricas, Roberto Burle Marx semeou o moderno no paisagismo, colhendo fama e cultivando o fascínio do mundo pela flora brasileira. Mais de uma década após sua morte, sua influência ainda vinda. Este ano, o Jardim Botânico de Nova York está comemorando o centenário do artista com a exposição Brazilian Modern, a edição 2009 de seu tradicional show de orquídeas, em cartaz até meados de abril. A homenagem é feita com arranjos inspirados no estilo do brasileiro e contrapostos por obras de sua autoria, como os mosaicos e quadros que figuram na maioria de seus jardins. O paisagista e diretor da exposição Raymond Jungles conta que deve tudo o que sabe a Burle Marx. Ele compara o brasileiro a Beethoven e explica que sua influência ainda tem forte presença no trabalho de paisagistas contemporâneos. Com cores vibrantes e águas calmas, as estufas de Burle Marx trarão aconchego temporário aos novaiorquinos abatidos pelo frio e o caos econômico. Até que a primavera chegue.